Vamos conhecer o centrinho aqui de Maragogi, a cidade e tudo mais. Realmente falar o que a gente achou, dar a nossa opinião. Chegamos em mais um paraíso, onde nós estamos para aqui. Olá, humano, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana, o Dani ficou dormindo porque está cedo ainda por aqui, e a Mari ficou acompanhando o pai. Nós somos a família Pet na estrada, estamos há alguns meses morando na nossa Kombi. E hoje, nesse vídeo, nós estamos em Maragogi. Ah, eu estou um pouquinho cansada, porque eu estou caminhando um pouquinho. Estamos aqui em Maragogi, em Alagoas. Para você que ainda não sabe, nós viemos para Maragogi juntamente com os pais do Dani. A gente vai passar uma semaninha com eles para matar saudades. E, como estamos com os pais do Dani, não estamos dentro da nossa Kombi. Estamos num lugar maravilhoso, que eu vou mostrar para vocês. E esse mar aqui, não. Olha, ele é mais tranquilo que uma piscina. Então, vamos lá. Vamos mostrar para vocês um pouquinho de Maragogi, um pouquinho da pousada, se a gente vai ou não fazer alguns passeios. E vamos ver se a Mari vai gostar dessa praia. Eu acho que vai, viu? Bora lá. E no vídeo de Pioca, nós falamos sobre o curral de peixes. A gente nunca tinha visto um curral de peixes. E aqui em Maragogi também tem. Lá perto de onde nós estamos, também tem um pequenininho. Ele funciona, logicamente, para pegar os peixes. Quando a maré sobe, os peixes entram. E aí, os pescadores esperam a maré descer, para eles entrarem e pegar os peixes. E agora, essa hora, a maré está praticamente zero. Eu acho que deve estar 0,2. E significa que ela está bem baixinha. E aí, as pessoas estão indo. Ali, formou um caminhuzinho. E tem gente... Gente, é sério. Tem gente lá na frente. Só o pontinho da pessoa. E deve estar super raso lá. Caramba! Que coisa linda! E já voltando para o cantinho. Aqui também tem opções de restaurantes. Do lado dessas casas. O pessoal já está preparando aqui para os passeios. Olha que legal! Esse eu tenho vontade, hein? Ainda mais no mar, assim. Sem onda, sem nada. Ali também tem outra opção de restaurante. Tem poucas opções, né? Mas tem. O que a gente ficou sabendo sobre a cidade de Maragogi? Porque a cidade de Maragogi, ela não tem muito o que se mostrar para turistas. Então, não tem aquelas ruazinhas charmosas. Igual tem, por exemplo, na Praia do Francês. Em Arraial da Júlia. Em Porto de Galinhas. Parece que não tem. Vamos tentar sair um dia. Para a gente ver direitinho. Mas todas as pessoas que vêm para cá falam, olha, o bonito de Maragogi é o mar. Porque a cidade em si não tem nada. Não tem bares, restaurantes legais. Mas a gente vai conhecer. A gente vai conhecer para a gente dar a nossa opinião também. Vem! Já tem um amigo, já. Já tem um acompanhante. Levei um susto quando ele apareceu atrás de mim. Que coisa mais linda. E aí, cara? Vamos! Vem, bonito. Vem, lindão. Ei! Vejo uma luz no fim do túnel. Vejo. Cheguei. E eu já dou de cara, olha. Uma capelinha. Pensa um casamento. Aqui. Imagina. Vamos entrar? Vamos lá conhecer um pouquinho? Estamos nesta pousada. Muito linda. São vários bangalôs. Oficininho, restaurante. E, ó, estamos super confortáveis, lógico. Coisa mais linda. Tem bicicletas ali para alugar. Vários bangalôs. Eu acho que, se não me engano, tem 30 desses bangalôs. Hora da bonita, mas antes de ir para a praia, caminhar um pouquinho aqui com ela. Esse lugar lindo, né, filha? Super arborizado. Ali na frente tem um parquinho de cachorro. Vamos lá conhecer, Mari? Você vai odiar? Sim, eu com certeza. Aqui, meu amor. Vamos entrar? Vamos conhecer? Vem. Não quis de jeito nenhum. Peraí, deixa eu soltar a sua coleira. Calma. Aí ela corre um pouco. Explora. Daqui a pouco vai estar chorando. Vai, sobe na roupa. Ai, meu Deus. Vai, corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Eu fico muito feliz. Ai, porque tem cerca. Eu não quero cerca. Eu não quero cerca. É muito pequeno para mim, gente. Isso. Repara onde ela já está. Vamos, minha filha. Eu sei que você não gosta. Vamos, meu amor. Pronto. Ai, meu Deus. Já fez um amigo. Já fez um amigo. Vamos? Vem. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto. Sai daí, ô trem. Nossa, olha aí a cor desse marco. Está mais lindo ainda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O seu socorro. Socorro, senhor. Socorro. Ai, essa cachorra é doida. Essa cachorra está louca. Está maluca. Meu Deus. E para aqueles que vão falar, solta a Mari. Tadinha. Solta ela. Olha o tadinha dela balançando o rabo. Está tão triste, coitada. Eu não vou soltar a Mari, porque esse é o primeiro encontro com ela aqui nessa praia. Então, é muita novidade para ela. Se eu soltar, ela corre que nem uma desembestada. E tem esse cachorro aqui também, que apesar dele ser muito dócil, eu não sei como é que pode ser a reação dele com a Mari. A Mari solta. Então, não, gente. Eu não vou soltar a Mari por enquanto. Vou soltar ela em algum momento? Vou, mas não. Por agora. E os homens da casa estão acordando agora. Eles ainda estão no processamento ainda. Enquanto a Mari explorando, né, filha? Né, meu amor? Vem, vem pra cá. Já acordado? Tem por cento? Noventa. Ó, então tá. Já melhorou, já. Vamos ali conhecer o Dani, conhecer esse marzão, entrar. Ai, que delícia. Ei, a gente está muito chique nesse vídeo, amor. Muito. Vocês não estão achando, gente, que isso aqui é uma vida de pombeiro muito diferente. Muito Nutella, né? Muito Nutella. Mas calma que a gente já vai voltar pra nossa combinha, que daqui a pouco a gente está sentindo saudade já. Realidade nos espera. Agora, a cor desse mar é realmente surreal. Surreal. Não sei se no vídeo dá pra ver bonito assim, mas, nossa, o que a gente está vendo aqui. Meu Deus. Vai, amor. Vamos. Tchau. E é fora da Kombi, dentro da Kombi, que sempre tem isso à noite, né, meu amor? Bonitinho demais, escovando os dentes. Peraí que agora eu vou ajudar o Dani. Pronto, né, princesa? E, ó, a gente escova com essa escova aqui. É uma escova, desculpa, uma pasta muito boa. A gente está gostando muito do resultado que está dando na Mari. E aí, depois da escovação de presente, a gente sempre dá um biscoitinho pra ela. E esse biscoitinho também é pra limpar dente também. Porque aí ela fica mais feliz ainda, né, amor? Aqui, esse biscoitinho aqui. Pra limpar o dentinho dela. Né, princesa? E fala, gente, eu estou de roupa. Eu estou de roupa porque, como vocês sabem, a gente não está na nossa Kombi. E olha o que tem em cima. Um ar condicionado. E a mamãe e o papai colocam a roupa pra eu não sentir frio. E amanhã, tem passeio por aqui. Vamos conhecer as piscinas naturais. Doido. Vamos conhecer as piscinas naturais daqui de Maragogi. A gente vai com uma empresa. E aí, nesse vídeo, a gente fala tudo sobre valores e tudo mais. Vamos ver se realmente, gente, se realmente é isso mesmo que o pessoal fala. Porque hoje nós entramos no mar a água quente. Quente. Nós entramos de manhã e entramos também à tarde, por volta de umas três e meia, quatro horas. Mesma coisa. Água quente, quente, quente. Uma delícia. Uma delícia. Mas vamos ver amanhã esse passeio de qual que vai ser. E sobrou só os restos do café da manhã. E tá preparado? Sempre. Nasci preparado. Apontado? Meu Deus do céu. Então, vamos. Vamos que hoje o dia promete. Não é pra ficar enjoado dentro do barco, não, hein? Não é pra enjoar, não, hein? Viu? Seja forte. Eu sou um marinheiro. Eu sou um... Tchau, amor. Tchau. Tchau, gente. E vamos partir o passeio. Vamos que hoje o dia tá maravilhoso demais. Meu Deus do céu. Tá muito lindo esse dia. Olha isso. Jesus. Vamos naquele barco verde ali, ó. Juma. Juma. Esse moço que tá andando lá pro barco, ele é responsável pelos passeios. O nome dele é Will. E o passeio pras piscinas naturais. A gente vai pras piscinas naturais. Depois a gente vai fazer outro passeio que tem uns flutuantes ali perto do caminho de Moisés. Não sei. É R$ 90,00 por pessoa. E o passeio dura em torno de umas duas horas. Às duas horas e meia. E o barco cabe até dez pessoas, se não me engano. E vamos. Olha o pessoal chegando. Olha o pessoal chegando. Olha isso, gente. Tudo chão. Olha como tá raso. Por isso que eles vêm bem devagarzinho. Raso, limpinho. Água. Clarinha. Que massa. Uhul. Chegamos. Estamos em uma parte da piscininha. Que delícia. Olha a cor dessa água. Olha os peixinhos. Olha. Olha a moça. Eita. Que legal. Olha o tamanho. Que legal, gente. E tem gente que vende mergulho, fotos, aquela máscara lá pra enxergar melhor os peixinhos. A gente podia ter uma máscara, né? Mas a gente não tem. Aqui é uma parte. Aí tem outra parte lá na frente de mais gente. E a água super clarinha e super gostosa. E aí, amor? É a primeira vez que a gente faz um tipo de passeio assim, né? Você já tinha feito? Ah, não. A gente fez. Muito mal, né? Na nossa lua de mel. Mas aqui é diferente, né, moça? É. Lá em Monte São Paulo também a água é muito bonita, clarinha, né? Aqui eu acho que a temperatura é mais alta da água. Eu acho também. E, ó, aqui tem opções pra você mergulhar com o cilindro que o pessoal lá no fundo tá fazendo. Pra tirar a foto que esse moça de amarelo tá tirando. E também pra alugar aquelas máscaras de snorcher. Vamos descobrir os valores, né? Olha essa água. E, ó, nossa, nossa pousada tá lá na frente. É muito legal. Cadê esse peixinho? Ah! Eles querem comida, esses safados. Que gostoso. Não, não, tia, tia. Deve só fazer um exato. Amor, você tá chamando um gato. E pra você que tá aí se perguntando. Nossa, mas eles moram dentro de uma Kombi. Eles tão num lugar muito chique e tal e tal e coisa. Gente, nós ganhamos de presente. Essa semana maravilhosa. Ganhamos dos pais do Dani, meus sogrinhos maravilhosos. Eles vieram pra cá ficar uma semana com a gente. a gente matar a saudade deles. E eles falaram assim, eu não quero saber. Não quero saber. A gente vai ficar numa pousada, numa pousada boa e tal e tal. E realmente. Como é que faz, hein, amor? Tivemos que aceitar. Tivemos que aceitar. Tá sendo maravilhoso. Tá sendo lindo. Eles tão muito maravilhosos. Agora a gente vai lá ficar com eles. Pronto. Estamos saindo daqui das piscinas naturais. Vamos pra outro canto agora, né, amor? Eu não sei muito bem pra onde que é. Acho que mais pra lá que tem uns flutuantes, né, amor? Um bar flutuante. Eu não sei. Vamos lá ver. E o povo tá todo saindo também. Acho que eles chegam tudo na mesma hora. E sai também tudo na mesma hora. É muito raso. Vocês não têm noção. O marinheiro aqui é caindo bem devagarzinho. Porque além de ser muito raso, tem muitos corais. Eita, amor. Será que você ia conseguir? Você que quer tanto? Sim. Será? Então pega lá o volante, então. E o moço parou ali. Por que será? Tá bom? Tchau. E aí? Dô. Ah! E chegamos na segunda parada No banco de areia Olha só que legal O pessoal, eles vão caminhando Até lá na ponta Aí tem várias coisas Tem redes, barcos, bares flutuantes Caipirinha, caipirós E olha só a cor desse mar, gente Surreal, surreal isso aqui Mãe, você viu que o pessoal vai caminhando? É mesmo Nossa, é muito raso Caramba Parece que é isso aqui É Muito legal, né? E além dos barzinhos flutuantes Gente, aqui tem um carrinho daqui bom Vê se eu aguento Nossa senhora Daí é tudo Banana boat Passei de jet ski Que é 120, se não me engano 15 minutos Muito, muito, muito legal E olha Ficou mais raso ainda E matando a saudade do tempo Que os meus pais odiavam Um carrinho daqui bom na praia Odiavam Quando tocava esse sininho aqui Prejuízo no bolso dos meus pais Na certa Matando a saudade Pedindo picolézinho Pedimos três tablitos E eu pedi um de uva Esse colé é bom demais, gente E quem tá preocupado é meu sogro, viu? Olha isso Tá muito preocupado com as contas Que tem que pagar Com o horário que tem que entrar no serviço Ixi, que preocupação Meu pai da glória Pai e filho Jesus E agora é hora de ir embora Desse paraíso Vamos voltar lá pra nossa pousada Levar a Mari pra tomar um banho Porque até agora ela não tomou banho de mar Vocês acreditam? Vamos voltar Voltar Que já tá na hora também Da gente Ficar com a nossa magrelinha gostosa Mas, gente, olha Eu venho Podem vir sem medo Que olha que lindo Maravilhoso Lógico que a alta temporada Deve estar mais cheio de gente E tudo mais Porém, vale muito a pena esse paraíso Pronto Chegamos em mais um paraíso Que é onde nós estamos Pra quê? Vamos pegar A magrela Hoje ela vai entrar Nem que seja na base da força Mas ela vai entrar Vamos ver a reação dela Ela vai estar com o quê? Com o sapo ou com o macaco? Com o sapo ou com o macaco E com a garrafa E aí, será que essa magrelinha agora entra? Vamos amor Entra Vamos Vamos filha Tá levando ela Obrigada, bichinha Mas ela vai achar a bola Ai meu Deus Já está Já está Até mais onde? Isso aí A dor Descansamos do passeio Agora eu vou dar uma surra Uma surra Você sabe que é uma surra bendada? Aqui, ó E aqui Ele nem Aqui ele nem passa perto Porque aqui a surra é maior A surra é maior Aqui também Aqui Ixi Ixi Coitada da sua mãe Vai ter que cuidar de você hoje Porque você vai levar uma surra gigantesca Ih, não Isso aqui, ó Tudo minha Tudo minha Como é que joga meu sinuca? Vai Vai Ai meu Deus Agora ele quer giz Ai meu Deus Pra que giz? Ave Maria Que agressividade Vamos ver Sou ímpar E campeão É possível Agora não é possível, hein? Bora 50ª vez Aê Que fique bem claro Que eu estou deixando, tá? Eu estou deixando É a última bola do Dani Amarela Ao tanto de bola Que ainda tem na mesa Tudo minha Vai amor Vai E agora nessa segunda rodada O negócio está disputado, ó Tem duas ímpar Que é da Ana E tem duas par Uma minha aqui E outra aqui Disputado, hein amor? Mas essa rodada foi ruim, hein? Foi péssima Pergunta quantas bolas encaçapei Uma 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 Que que é isso aí? Eu acertei a minha última Agora eu tenho que matar essa Número um aí Vou conseguir? Bem provável que não Mas vamos lá Me acompanhe Para aulas Vou colocar na descrição Meu Deus Lá na sinuca Ela começou falando Que ia ganhar Ficou Duas partidas A zero Para mim Aqui ela falou Que ia me detonar também Não sei se vocês lembram Já está Dois a zero Já Bora Calma Eu quero ver ele no pimbolinho Não, estou fora E aí, amor Tem algo a declarar? Deixei Deixei Quanto ficou o placar? Um a zero Deixei Eu deixei Dez a quanto? Estou suada Dez a três Ele cansou Cansou Dá bom Mas foi bom Você foi uma boa adversária Mas é muito difícil É muito difícil Tem que ter muitas mãos A Ana é super competitiva E ela sempre ganha de tudo em mim Por isso que eu estou aqui enchendo o saco dela Porque ela sempre ganha de mim E hoje eu ganhei Estou fora Tchau Tchau Adeus Último dia por aqui Né Mari? Está desesperada Para procurar um siri Vamos ali conhecer Um caminhozinho Que tem bem pertinho De onde nós estamos E olha quem vai junto Olha quem vai junto Vai dar certo? Será, amor? Vamos, né Mari? Olha quem está feliz Feliz da vida Aqui Com essa história Ela está meio perdida, né? É E olha, a gente já andou bastante Andamos bastante Estamos aqui na beiradinha Onde já tem um pouquinho d'água, né? Quentinha, quentinha Mas aqui, ó Areia Só areia Ainda dá para andar mais um pouquinho ainda Muito legal, gente Muito massa E lindo E agora ela resolveu levar a mãe para nadar Onde você vai, menina? Onde você vai, menina? Ela tem um bondinho, ó Vamos tentar lá daquele lado Ela tem um bondinho Porque ela já faz Desiste Essa cajava lá é muito excelente É, está certa Vamos aqui, gente Para ver se você vai ficar Olha a cor desse mar Meu Deus do céu Vamos, filha Vai, vai também Vamos, vamos, vamos Isso Travou A ração da Mari acabou E antes da gente sair aqui de Maragogi Vamos conhecer o centrinho aqui de Maragogi A cidade e tudo mais Realmente falar, né? O que a gente achou da nossa opinião Porque a do Mar a gente já deu nossa opinião Agora vamos conhecer lá a cidadezinha A gente precisa achar ração para a Mari E a gente vai aproveitar também para almoçar E dá pousada até o centro de Maragogi É um pouquinho longe, assim Dá uns, deixa eu ver quantos quilômetros Deu 11 quilômetros até uma avenida principal Que a gente acha que é a principal Dá um chãozinho Então dá para ir a pé E a gente está um pouquinho mais afastado mesmo, né? Da cidadezinha Depois da gente ter passado por 555 mil cidadezinhas Agora sim Agora aqui é Maragogi Inclusive faltam 900 metros Para a gente entrar na avenida principal Onde tem os restaurantes e tudo mais Mas agora sim, gente Bem-vindos ao Maragogi Música 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 Várias coisas falando da cidade Que a cidade não é bonita A cidade não tem nada para fazer, gente Mas olha, aqui é a Orla de Maragogi Tem vários restaurantes Várias opções de restaurante Ali atrás tinha um pubzinho bem bacana Lógico que assim Não deve ter aquelas ruasinhas bonitas, né? Igual da Praia do Francês Mas a gente pegou esse recatório muito baixo Foi Porque a gente ouviu falar Tem cidadinhas bem mais bonitas, né? Mas aqui está arrumadinho Tá, a gente pensou que não fosse ter esses restaurantes Nem nada Não, está legal Está bacana É Gente, a nossa cozinha está muito ruim O Dani não pode respirar Eu ia falar que essa daqui é a prefeitura e tudo mais Mas eu me desconcentrei Meu Deus A gente está procurando uma vaga aqui agora Porque lá na Orla estava cheio Ah, o Banco do Brasil aqui, amor Você queria vir nele? Vamos almoçar aqui Ó, gostei Gostei O que você achou, amor? Legal É, a gente É igual o Dani falou A gente vem com uma expectativa baixérrima E ó É uma cidadezinha normal É uma cidade pequena, né? É uma cidade normal Tem bastante comércio Tem muitos restaurantes Tem A Orla é bonitinha A praia é maravilhosa A praia é legal É maravilhoso Não precisa nem falar do mar É É bacana Gostei, gente E a gente veio aqui no supermercado Ver a ração pra Mari Supermercado grande Eita, que é grande, hein, amor? Agora, onde é que tem ração? Aqui, vamos ver Ração Acho que é lá no fundo Ali, ó Rações Corredor 6 Ó o tanto de cachaça Vamos ver se a gente acha uma raçãozinha Só pra quebrar um galho Pra Mari, bichinha Achamos Achamos essa aqui mesmo R$22,00, eu acho Só pra quebrar um galho Porque a gente vai agora pra Recife Aí lá a gente compra uma melhor O Dani foi fechar uma conta ali no Banco do Brasil Tô aqui na pracinha esperando ele Meu sogro e minha sogra foi ali no Correio Fui no mercado Tô sentando em frente Ó, uma loja da Boticário, ó Você nem se deu pra ver Mas, ó, gostei Gostei daqui Não é, é igual a gente falou Não é aquela cidade, assim Turística e tal Mas tem tudo aqui que a gente precisa Não sei Tem as casas, as pousadas Os flats aqui pra ligar e tudo mais E tem as coisas principais Farmácia Loja de artesanato De multiutilidades De supermercado e tudo Então, acho que Foi legal Foi legal ter vindo Ter conhecido Já nos despedimos Daquele lugar maravilhoso Já estamos na estrada Decidimos sair um pouco mais cedo Porque eu não sei se você viu No vídeo passado Que nós recebemos uma multa Aqui no estado de Pernambuco Então a gente decidiu sair cedo Pra ver se Não acontece Mas não vai acontecer Não é, amor? Vai dar tudo certo Bom, estamos indo pra Recife Vamos deixar os pais do Dani No aeroporto E nosso próximo destino Já é um camping Em uma capital É a primeira vez Que a gente fica Em um camping Em uma capital Vamos ver como Que vai ser a experiência Vamos ver como É que vai ser esse camping Mas é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho E notificação Porque toda semana Tem vídeo novo pra você E cruza os dedos aí Ó Cruza os dedos Pra dar tudo certo Tchau Até o próximo vídeo Tchau